E essa informação é exclusiva, então eu te convido a continuar por aqui. O homem que está sendo acusado de ter abusado de crianças. Onde? No Cajuru, em Curitiba. Cajuru é um bairro gigantesco aqui da capital paranaense. Boa tarde a você que está no Cajuru ou nas imediações vendo o Balanço Geral. Esse acusado, gente, ele conversou com a nossa equipe. Nega que tinha abusado de um menino de quatro anos. A mãe da criança diz que viu a cena. E eu vou me recordar disso. A doutora Márcia também, talvez você em casa. Essa mãe foi na casa do homem do vizinho e encontrou o homem sem roupa na sala junto com a criança. Imagina como fica o psicológico dessa mãe. Vamos voltar nesse caso. A matéria é pra você no Balanço Geral. A denúncia é grave. Causou revolta nos moradores do Cajuru. Causou indignação e pânico nesta mãe. Estava trocando a fralda da minha sobrinha. Aí o suspeito chamou meu filho pra dar doce. Como ele sempre chama, que ele é acostumado a dar doce. Meu filho foi. E nisso eu estava trocando a fralda no quarto. E falei pra ele vir buscar. E eu estranhei que ele demorou. Na hora que eu terminei de trocar a fralda dela, eu entrei dentro da casa e ele estava abusando do meu filho no sofá. Hoje você vai ver o que o vizinho diz sobre as acusações. Tudo mentira, né? Não aconteceu nada disso daí. A jovem que tremia durante essa entrevista é a mãe do menino de 4 anos de idade que teria sido abusado por ele. Com exclusividade, o balanço geral foi até o bairro para trazer detalhes deste caso. Nossa equipe descobriu que além desta mãe, outras pessoas também tinham denúncias contra o mesmo homem. Minha filha estava um dia brincando e ela se pendurou no portão. Quando ela se pendurou no portão, ele fez um toque suave, assim ó, nas partes íntimas dela. Os casos não seriam recentes. Essa outra mulher que conversou com a nossa equipe conta que a irmã dela teria sido abusada pelo homem há cerca de um ano e meio. Eles eram vizinhos em outra rua no bairro Cajuru. Na época elas nem me falaram, elas me falaram agora isso, né? E falou para minha mãe e para o meu pai que ele tinha passado a mão nas partes íntimas dela e saído. O caso veio à tona no final de março. A mãe procurou a polícia e levou a criança para realizar exames médicos. O NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, passou a investigar as denúncias. Mas antes disso tudo, a polícia militar já havia sido chamada no local e o homem não estava mais na casa. Ele foi embora com a família. Vizinhos chegaram a quebrar algumas coisas dentro da casa, revoltados com o que teria acontecido com a criança. Mais de um mês depois das denúncias, o homem procurou a nossa equipe. Junto com um advogado, ele deu a versão dele para o que teria acontecido naquele domingo. Ele confirma que deu doces para a criança e nega o abuso. Sempre que ele pede, uma criança não vai negar, né? Sempre vai dar alguma coisa. Ele estava lá dentro da casa, lá com nós, lá com a minha esposa, tudo. Foi no colo dela, veio um pouco no meu colo. Aí, nesse momento, ela chamou ele para fora, né? E daí, na hora que ela chamou ele para fora, eu vi que ela estava forçando muito a voz lá fora com ele. E daí eu fui até o portão e vi que ela estava pressionando ele que falasse algo do que ela queria. Por exemplo, fale que ele pegou, que ele fez, que não sei o quê, né? Então, ele afirmou ali um algo ali que, para mim, contradiz, né? Não fiz nada, 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 nada. Nada, juro para Deus que eu não fiz nada. Sobre as outras denúncias, ele diz que foram inventadas. Pois esses outros relatos aí são tudo copicho dela, né? É a que ela deve ter pegado aí nos caminhos também para reforçar também o que ela tende a fazer com a gente, né? Quando a gente compareceu até a sede do Nucria da Polícia Civil, o único relato que a gente teve foi desse caso específico. Outros casos a gente desconhece. A gente até, inclusive, acredita que são falácias, que são inverdades. Segundo a mãe do menino de 4 anos, hoje ele apresenta vários problemas psicológicos. Meu filho não brinca, meu filho come todos os dedos, está com os dedos no vivo. Não faz mais nada, ele era uma criança que brincava o dia inteiro. Ele está muito revoltado, não brinca mais. O homem responde em liberdade. A Polícia Civil informou que a investigação está em fase final. Mais detalhes não serão repassados por envolver menor de idade. Estou ciente de que eu estou falando a verdade. Isso eu vou além, né? Que eu quero provar minhas verdades aí, a minha inocência, né? E se ele fez isso uma vez, ele vai fazer em outros lugares. Outros e outros e outros. É preciso que a polícia fique muito atenta. Agora, vamos lá.